Bom dia pessoal do YouTube, hoje eu vou vir aqui fazer mais um videozinho hoje ensinar pra vocês como a gente faz uma capa de vassoura do gargalo da garrafa só que você vai deixar 13 centímetros da garrafa vou pegar uma aqui, uma capinha própria ó, vamos fazer essa capinha aqui ó entendeu? vou mostrar pra vocês hoje quero agradecer desde já meus inscritos aí no canal quero mandar um abraço pra todos eles aí graças a Deus chegamos aí uns 300 inscritos, canalzinho pequeno mas quero agradecer a todos, né? tem uns amigos aí fiel no canal aí Diego, um abraço pra você aí amigo também quero deixar um abraço pro meu compadre MZ Fortaleza e Antônio Alencar gente, esses é os que eu estou lembrando o nome no momento então quero agradecer a todos aí que se inscreve no meu canal não deixe de se inscrever inscreva mais curte os vídeos deixe seu like lá, né? pra poder o canalzinho crescer e a gente tentar explicar melhor como faz uma vassoura pra vocês aprenderem a fazer a sua própria vassoura entendeu? ou então alguém que quer montar no ramo aí de fazer fabricar vassoura você vai precisar de um pedacinho de madeira você vai fazer esse desenho aqui entendeu? aqui você vai cortar o pedacinho de madeira com com 8 centímetros de comprimento de largura por 15,5 de comprimento aí você vai tirar nele aí você vai pegar o litro o celular vai moldar mais ou menos desenhando o litro aqui é tipo aqui onde é que vai gazaar no gargalo da garrafa aí você vai cortar o litro com 13 deixar 13 centímetros aqui daqui aqui e aí você vai pegar você vai ter que ter um um negócio desse pra você enfiar dentro do negócio pra alinhar aí você vai colocar ele aqui ó ó fazer isso aqui vai plugar ele aqui dentro vai pegar a porquinha aqui né que é pra na hora que você for esquentar o fio ele não ele não voltar pra trás aí você encosta aqui com a mão mesmo você consegue encostar ele deixar assim aí vou pegar aqui o vídeo vai ficar meio grande gente mas pra quem quer atender não é nada difícil aumentar o vídeo aqui que eu acho que ficou meio baixo aí mas vocês me desculpem aí se não ficar legal aí você vai pegar um soprador térmico aí nós vamos começar a moldar uma capa abaixar mais um pouquinho aqui nossa cabelos em pé já tá trabalhando nós vamos começar a moldar a capa vai fazer isso aqui e vai esquentando um pouquinho ele vai abaixando vamos fazer mais madeira aqui primeiro pra moldar ele o melhor da melhor forma possível lembrando a vocês que você não pode parar muito o soprador térmico que ele acaba queimando a capa ele vai encolhendo vai moldando molda bem moldadinho peço desculpa a vocês aí já tenho pra desejar a vocês um feliz ano novo aí não tive tempo de mandar um feliz ano novo pra vocês feliz natal a gente trabalha na área da construção civil quando chega nessa época a gente pega muito trabalho pra fazer e acaba não não dando conta de agradecer os inscritos da gente no canal né mas eu já agradeci aqui por mim pedi a Deus por tudo vocês aí bom aqui tá moldado mais ou menos aqui essa aqui aí eu vou embora cortar aqui mostrar aqui pra vocês como é que você vai pegar uma estiletinha e você vai cortar rapando aqui ó é muito fácil de fazer você vai cortar alinhado na madeirinha que você tem vai dar a capa sua certinha entendeu vamos dar continuidade na capa vamos fazer até a vassoura vai o vídeo vai ficar bem grande aí mas vou tentar adiantar aqui mas se tiver tirar aqui a capinha nossa está pronta entendeu então vamos lá aí pra nós montar a vassoura não precisar de duas dois faixões desse de negócio ó dois né mais ou menos igual você vai passar um dentro do outro pra nós montar a nossa vassoura ajeitar ele aqui dentro ajeitar ele pro outro lado você vai ter que ter um araninho né daquilo que marra fogo para mim que marra fogo aí você vai passar aqui ó você vai dar uma volta uma volta aqui apertar né vou cortar uma pontinha aqui você vai apertar aqui apertou corta a pontinha pega a pontinha do arame você vira pra cá aí vamos pro outro lado fazer a mesma coisa vai pegar de novo vai tornar fazer a voltinha aqui vai apertar fazer o mesmo procedimento vamos torcer aqui né pra apertar o arame é fininho o arame é fininho aquele que marra forro forro de casa de forro de PVC é mais fininho lá ele é macio mas é um pouco risco mas ele é bom eu faço com ele pra não enferrujar pra ficar um então imperfeito tirar esse novozinho aqui os meus negócio aqui é meio grande então vou cortar um pouquinho aqui pra diminuir pra caber ali na o seipinho aqui eu já venho aqui já na minha virotinha aqui ó parou a ponta pra não ficar muito grande pegar aqui ó a forma pegar o molde aqui pegar o molde a nossa capinha vamos colocar ela aqui vamos pegar os fechinhos que é os que ficam no canto né e colocar aqui dentro da nossa da nossa forma você vai ter que ter uma forminha dessa pra na hora de você montar você tem você vai precisar também de uma madeirinha essa madeirinha você corta mais ou menos seguindo a sua capa ó você tem sua capa você vai cortar mais ela mais ou menos seguindo a sua capa um pouquinho só pode ficar o mesmo tamanho pra que na hora que ela encaixa aqui ela faz isso entendeu encaixou né isso aí então vamos pro que interessa vou levar aqui pra forma aqui aqui é a minha forma vou passar pra aqui pra ficar mais perto peço desculpa aí porque aqui as coisas meio me não ajeita eu tô sozinho pra me filmar então aqui ó aqui é a prensa que eu tenho prensa muito doida aí mas eu acho que ela dá pra fazer aí aí nós vamos pegar aqui ó vamos colocar na prensa vou colocar nossa formiga na prensa eu faço meu ajeito aqui assim aí você vai pegar mais ou menos uns 300 gramas de de fio aí você vai arrumar uns alumínio até de marmita velho eu faço assim aí você vai cortar as tirinhas pra você conseguir travar ele assim pra ele não ficar soltando né agora vamos lá vamos pra forma vamos colocar aqui na forma aqui a minha minha prensa aqui pra mim é boa né sério vamos pegar o toquinho de madeira vamos colocar ele aqui ó vamos alinhar bem alinhadinho né vou dividir tudo certinho pra não ficar ajeitar agora nós vai aqui ó nós vamos apertar aqui um pouquinho um pouco apertou um pouquinho aí você já tira as duas negocinhas de alumínio que você colocou aí você vai espalhar o fio né todo mundo sabe aí quem já conhece como vocês fabricam uma vassoura sabe mais ou menos como se espalha os fios né bem alinhadinho vai puxar direitinho dividir os fios pra igualar aí você vai cortar tudo que fecha as pontas dos fios juntou aqui dentro já tá mais ou menos no jeito você vai gazaia os fios tem que seguir gazaia os fios porque o fio na hora que você puxa ele junta um pouco você gazaia tem que ficar bem certinho a vassoura né aí você vai pegar os preguinhos 10x10 aqui eu tem um vídeo aí que eu mostrei como eu personalizo minhas vassouras então eu corto lá e coloco no preguinho agora vamos pregar a nossa vassoura vamos adiantar aqui vai colocar 3 no momento 3 de um lado 3 de outro você vai precisar de 10 peguinhos 10x10 e pra você pregar a sua vassoura aí vou passar pro outro lado agora vou fazer o mais procedimento mesma coisa que nós fizemos de cá vamos fazer daqui vamos tirar da forma o fio aqui esse do canto que nós colocamos ele sobe ele costuma subir aqui o que você vai fazer você vai puxar ele aqui puxa puxa do outro aí porque aqui nós vamos colocar o cabo da vassoura vai ser aqui corta a tampinha aqui com um canozinho faz um corte no cano corta pra me colocar aqui pra ficar mais bonitinho ficar mais bem acabado vamos repregar a nossa vassoura nós colocamos seis pregos ainda falta falta mais quatro vou colocar mais outro vou colocar mais outro do outro lado aí galera tá pronta a nossa vassoura nossa vassourinha aí depois é só parar aqui aí você vem com o cabo da vassoura passar pra cá aqui esse esse bicho doido aqui aí então você vai pegar o cabo da vassoura agora pegar o cabo aqui tem uns cabos aqui eles já vêm já com rosca e tudo mas eu não utilizo as rosca aí você vai colocar ele aqui se ele não caber aqui você vai dar uma esquentadinha nele ele vai porque eles não vão pegar vão pegar o soprador térmico vão dar uma esquentada aqui que ele vai passar lá vou dar uma esquentadinha nele aqui vamos ver se ele ainda vai passar aqui você vai pegar ele e vai isso aqui tá sem querer passar aquilo tá não esquentou direito tem que agarrar um cantapá saílo aqui dentro ele vai ter uma força aí ó você vai fazê-lo forçar ele um pouquinho aí ele encosta na cacunda dos fios aqui pros fios não subirem de lá pra cá então essas isso aqui é as duas mexinhas né que nós colocamos ela pega passa aqui ó de um lado ao outro e sai cá ela tá travada aqui você vai tirar isso aqui ó vai colocar um preguinho aqui e outro preguinho aqui vai enroscar de novo que ela vai conseguir enroscar abaixa o preguinho e poda e aí a vassoura fica prontinha entendeu e no mais obrigado até a próxima se Deus quiser agradeça a todos de coração aí todos os meus inscritos fiquem com Deus e aí primeiro another e aí Obrigado.